Ciclo ansioso por estar bem Se você é uma pessoa ansiosa ou conhece pessoas ansiosas que fazem tratamento já deve ter deparado com um ciclo ansioso por estar bem e é disso que eu vou falar nesse vídeo Ansiosos frequentemente são pegos em ciclos que mantém a sua ansiedade ou a elevam até um ponto de terem um ataque de pânico O ciclo mais comum é o medo dos sintomas da ansiedade e das consequências desses sintomas Por exemplo, acontece uma situação, sei lá, uma apresentação na faculdade Essa situação gera um pensamento disfuncional tipo vou travar e não vou conseguir falar E esse pensamento leva então a sensações fisiológicas da ansiedade como o coração começar a bater mais forte, sudorese, tremores e afins Depois disso, esses sintomas se tornam uma outra situação que leva a outro pensamento como vão perceber que eu estou ansioso eles vão ver que eu estou tremendo e isso causa mais ansiedade e aumenta os sintomas fazendo a pessoa se manter num ciclo Como eu disse, esse é o ciclo mais comum dos pacientes ansiosos que é justamente nesses ciclos que nós profissionais atuamos Depois de conseguirmos uma melhora significativa, porém pode aparecer um ciclo que mantém o paciente no transtorno de ansiedade O ciclo de ansiedade por estar bem Ele acontece quando o paciente melhora está lidando de uma maneira funcional com as suas situações não apresenta ataques de pânico há um bom tempo e a sua ansiedade dura pouco tempo quando ela aparece Com isso, deveria estar tudo bem mas em alguns casos, não está O que acontece é que o paciente se sente bem percebe que está melhor e ao invés disso gerar pensamentos de que ele conseguiu de que ele vai superar ansiedades futuras como no passado e assim por diante Isso gera pensamentos de que tem algo errado de que só quer dizer que logo mais a ansiedade vai chegar e ele vai ter um ataque de pânico Algo ruim vai acontecer porque normalmente acontece porque já passou muito tempo sem ansiedade significativa e pode ser a qualquer momento que aconteça isso Nós precisamos deixar claro muito claro para o paciente que temer a ansiedade só torna ela mais forte e justamente esse temor dela aparecer novamente pode fazer ela aparecer Se você se encontra nesse ciclo busque as evidências de que você está bem Registre o que você fez quando é ansioso para superar a ansiedade E o que você superou? Busque reforçar que você é capaz de lidar com a ansiedade e que você lidou com ela sozinho com suas próprias forças Isso é muito importante já que uma das causas desse medo, desse ciclo é a crença de que ele só melhorou o paciente só melhorou por motivos externos como por exemplo frequentar a terapia ou tomar a medicação Essas coisas ajudam elas direcionam para o tratamento mas não são o que causam a melhora Lembrando que se você tiver alguma dificuldade significativa ou sofrimento significativo não hesite em buscar ajuda profissional de preferência com profissionais qualificados como psicólogos e psiquiatras Se você quiser conhecer mais dos nossos trabalhos como materiais e ebooks gratuitos para baixar cursos para profissionais e estudantes e também saber mais sobre nosso programa para uma melhor qualidade de vida acesse www.terapiacognitivaonline.com Se você gostou desse vídeo dê um gostei se não gostou dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários Obrigado e até o próximo vídeo Tchau Tchau